Hoje é um dia importante para nós, estamos aqui com o presidente da Câmara, demais vereadores, secretário de educação, vice-prefeito. Vamos receber mais uma aquisição para o município, o deputado Toninho, tem outros deputados também que ajudaram. Tijuca do Sul é um município de grande extensão, nós sofremos muito com a carência de transporte escolar e precisa ir renovando a frota, então isso aí vai ajudar muito o Tijuca do Sul. O total dá mais de 450 ônibus, já entregamos mais de 200, ainda tínhamos 200 para entregar, entregamos em Cornélio, hoje aqui em Piais, na região metropolitana. Mas esse é um projeto que nós, a bancada federal do Paraná, atendendo ao apelo do governador Ratinho Júnior, que se comprometeu, por exemplo, estes ônibus aqui, 50% é recurso do governo do estado, 50% é recurso das emendas parlamentares da bancada federal do Paraná. É uma parceria que produziu muitos frutos durante toda essa legislatura. Governador Ratinho sempre participando na saúde, na agricultura, na educação. Então, é uma forma de você fazer com que os recursos atinjam o objetivo. Nós atendemos as demandas do estado, em programas do estado e atendemos os municípios. Então, isso é muito bom, uma parceria que o governador Ratinho iniciou. Nós nunca tínhamos isso no passado. Quero parabenizar o governador Ratinho por ter feito essa parceria com a bancada federal. Espero que a gente continue por mais quatro anos atendendo o povo paranaense, os prefeitos do estado do Paraná, atendendo o estado do Paraná junto com o governador Ratinho. Mais uma entrega de ônibus e nós pudemos estar, através do mandado do deputado Toninho, entregando aqui para cinco municípios, Tijucas do Sul, Piem, Alapa, Campo Largo e Serro Azul. Municípios onde nós temos parceiros, parceiros que sempre estão nos ajudando e também solicitando. Solicitando recursos e investimentos para o município. Aqui é um atendimento para as crianças. Uma parceria muito grande do governo do estado, onde o governador Ratinho tem sido muito parceiro, tem sido muito parceiro das escolas, muito parceiro de investir na educação do estado do Paraná. E aqui hoje vai entregar vários ônibus que vai servir para estar fazendo com que as crianças cheguem mais perto da escola, podendo assim estudar e se formar de uma forma melhor. Então, parabéns ao governador Ratinho, parabéns ao deputado Toninho, parabéns à bancada do Paraná.